A gente chama no exército de juntar os cascos. O que é juntar os cascos? É tomar posição de sentido. Então você junta as mãos às suas pernas, junta as mãos às suas pernas e bate os cascos, fazendo barulho. Isso se chama de juntar os cascos e tomar posição de sentido. Ok? E quando a autoridade passa, você presta continência. Ah, sim, isso é prestar continência. Em sinal de submissão e respeito à autoridade. E quando o prisunto passou, eles não fizeram isso. Num claro ato de desagravo. E isso gerou, isso aconteceu essa semana, semana passada, não sei, muito aí, né? Gerou aí um grande desconforto na cúpula. Vendo que os robinianos estão se multiplicando até lá em cima. Né? Se multiplicando. A gente percebe também que os velhinhos tomaram chá de sumiço. Só que não. Só que não. Existe uma pré-conversa em Nárnia. Uma pré-conversa. Com um grande urso. Os robinianos parece que andaram batendo um papo com o grande urso. Parece. Isso é lá em Nárnia. Escute isso aí. Na floresta de Nárnia isso aí. Os robinianos andaram batendo um papo com o urso. Andaram batendo um papo com o homem laranjado. Com o homem laranjado. E com o Benjamin. Benjamim. Sabe aquele Benjamim? Aquele negócio que você põe o foco assim. Aí chama Benjamim também? Você põe o foco assim e acende a luz? Sabe aquele Benjamim? Então. E... Nessa conversa. Ficou acordado. Que eles poderiam permitir... Que esses animais exóticos... Poderiam fazer uma casa em Nárnia. Para que os ursos tivessem aqui... Os seus ursinhos pudessem vir nessa casa. Quando estivessem passando por aqui. Eles vinham. Desciam nessa casa aqui. Comia. Né, irmão? Tomava uma água. Descansava. Daí o urso subia. Os ursinhos subiam de novo no seu trenozinho. E ia embora. Mas era deles. E o Benjamim também poderia fazer isso. E o homem laranjado também poderia fazer isso. Desde que... Não configurasse... Uma doação de território. E sim uma seção de direito. Parece que... E o grande urso ficou muito contente com essa oportunidade. Porque na geopolítica de Nárnia... Seria muito importante ter um lugar... Para que os trenós dos ursinhos pudessem parar... Para beber uma água. Dar uma descansada. Entendeu? Para depois ir para outro lugar. Então... A floresta de Nárnia fica no meio do caminho de tudo. Então seria muito legal para os caras... Ter... Uma oportunidade... De ter uma casinha aqui. Oi, Leila. Deus te abençoe, minha queridona. Beijo no teu coração, tá? Deus abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Deus abençoe e te guarde. Então tem três... Três conversas. E essa conversa é uma conversa muito, muito adiantada. E você... Nem sonha com isso. E nem ninguém sonha. Apenas quem conversa com as pessoas mais inteligentes... É que sabe dessa conversa aí. Entendeu? Então... Ninguém destes... Está querendo... Vim na Nárnia... Para roubar o ouro de Nárnia... O pó de Nárnia... O alumínio de Nárnia... Eles não querem isso. Eles não precisam. Eles precisam de uma casinha para pescar. Eles precisam de uma casinha para dar uma descansada. Entendeu? E a conversa também é um pouco mais alongada. De Nárnia. Porque parece que é uma divisa de um lugar de Nárnia... Né? Que parece goiaba, né? É goiaba da... Goiaba da... Goiaba da China. Goiaba do Egito. Daí tem a goiaba da... Né? Ali na divisa ali... Parece que... Entendeu? Em cima ali no norte. Que tem um baixinho ali... Irmão... Tem um baixinho ali... Né? Tem um baixinho ali... Que... Que... Que tem uma terra ali... Na goiaba, né? Goiaba da... Com o nome da terra dele lá de longe, né? É a goiaba, né? Tá de lá. E é um baixinho aqui... Que comanda ali... Que mora lá no lugar longe... Entendeu? Que os caras fazem umas comidas gostosas... Né? Que não toma banho... Que tem uns perfumes famosos... Sabe? Lá na terra... Essa terra dos caras aí... Né? Não vou dar mais dica... Porque essa aí já foi suficiente... Se você não entender também... Tem que dar um soco... Nem você... Então dizem que lá... Já tá cheio desses perfumistas... Perfumistas... Entendeu? Ricardo Faveiro... Já tá cheio de perfumista... De cozinheiro... Entendeu? E cheio... Dizem que são milhares... Dizem... Estrangeiros, né? Eles têm um... Tem um nome lá, né? Não sei o que... Estrangeiro lá, sabe? É... Esses caras aí... Lembra que eu contei pra você... Que uma fragata americana... Abateu um avião... Eu contei essa história pra você... Não contei? Que vinha vindo da América Central... Lá... Ia passar perto da Venezuela... Ia lá em cima... E passou perto de um navio... Americano... Tava com o transponder desligado... E o navio fez contato... Fez contato... Fez contato... Os caras lá... O navio mandou um míssil... Explodiu... Matou todo mundo... Lembra que eu contei a notícia pra vocês? Eu já contei essa notícia pra vocês aqui... Eu tô te dando pequenos informes... Das coisas que tão acontecendo... Né? Até o Tiago falou o nome do avião, hein? Que a gente... Que eles usam lá, né? Que é igual... Aqui é o C-130... Lá é outro... Como é que é? Aquele que transporta a tropa... Como é que é? Ah, é o A-400... A-400... O Tiago já me lembrou aqui... O modelo do bicho... Foi abatido... Isso é notícia internacional... Isso é notícia isso... Aqui não tem, né? Lá tem... Que foi lá perto do Panamá... Lá pra cima... Os caras meteram chumbo neles... E quando chegaram lá... Encontraram vários soldados... Da legião estrangeira francesa... Eu já falei aqui pra vocês isso... Nessa notícia, lembra?